Música Pessoal, não podia deixar de mostrar Meu pé de jabuticaba Olha como ele está carregado E os passarinhos já estão atacando Olha até aqui em cima Olha o tanto Mas é isso aí, a dica que eu falo Jabuticaba gosta de um solo úmido Sempre está molhado Eu mexo aqui um churume que o Sérgio ensinou E coloco aqui quase todo dia Ou cinza de pizzaria misturado com água Outro dia torta de mamona E está aqui o resultado É isso aí Não deixa de curtir aí E não deixa de regar bem o seu pé de jabuticaba Para ficar bem carregado E olha que os passarinhos já estão debulhando Coloquei até um girassol ali que eu aprendi Girassol não Cata vento Vamos ver se espanta mesmo os passarinhos aí, beleza? Legal pessoal, eu vou fazer esse vídeo aí Porque eu nunca vi minha jabuticabeira tão bonita Sem brincadeira E olha que a gente já chupou bastante E não vem, esse negócio está bonito, viu? Olha só o tanto Dessa vez eu confesso que superou Olha Dessa vez superou as expectativas mesmo Muito bonito Muito bonito E está boa Muito boa Deliciosa, viu? Pessoal, é isso Muita água A água que eu falo para o pessoal churuma é isso aqui Eu pego aqui a água dos peixes Os peixinhos lá Jogo aqui E daqui vai num cano direto Para jabuticabeira Então sempre estou regando Ou com água misturada com Sota de mamona Ou com cinta de pizzaria E os peixes aí, a água dos peixes, tá bom? É isso aí Isso agora, ó Chupar jabuticabe em casa, ó Mesmo no escuro aqui, ó Chupar jabuticaba Tem mais grande, né? Tem, tem mais enorme Essa é a hora que a gente chega do serviço E ainda assim Vamos curtir o quintal aqui, ó Jabuticabinha Show de bola Tchau, tchau para vocês Tchau, tchau! 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 Amém.